E, que foi que aconteceu com a social? E, que foi que aconteceu com a social? Campinho pra legalizar a erva da Jamais Campinho pra legalizar a erva da Jamais Produtora Matrix Vou fazer uma social em casa Vou chamar só as meninas top Vou fazer uma social em casa Vou chamar só as meninas top Tem o uísque Red Bull Tem o uísque Red Bull Fui pra saber Campinho pra legalizar a erva da Jamais Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Campinho pra legalizar a erva da Jamais Campinho pra legalizar a erva da Jamais Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull The Shore Real Singer Marrom, branco e examelece Marrom, branco e examelece O considerado Aglisson Produções Vou fazer uma social em casa Vou fazer uma social em casa Vou chamar só as meninas top Vou fazer uma social em casa Vou chamar só as meninas top Tem o uísque Red Bull Tem o uísque Red Bull Tem o uísque Red Bull Fui pra saber Fui pra saber Fui pra saber Campinho pra legalizar a erva da Jamais Campinho pra legalizar a erva da Jamais Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Campinho pra legalizar a erva da Jamais Campinho pra legalizar a erva da Jamais Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Deixa ela entrar Tem o uísque Red Bull Tchau, tchau